Essa manhã a polícia civil faz essa mega operação para prender acusados de promover guerra pelo controle do tráfico em comunidades lá em São Gonçalo. Entre os alvos, como a gente falou aqui, tá essa, a traficante Hello Kitty, conhecida por desafiar a polícia nas redes sociais. Rodo! Veículos blindados, policiais da tropa de elite da polícia civil e agentes da delegacia de homicídios de Niterói. Nas primeiras horas da manhã, o comboio de viaturas teve como destino um único endereço. A comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O alvo da operação foi cumprir 15 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. Os agentes se dividiram na favela e fizeram uma busca minuciosa. Seis pessoas suspeitas foram encontradas e detidas dentro de uma casa que fica em uma das partes altas da favela. Foram quatro homens e duas mulheres. O grupo foi levado para a delegacia para averiguação e prestar esclarecimentos. O objetivo é saber se há entre eles alguém com participação no tráfico de drogas e envolvimento em homicídios. As investigações mostram que a organização criminosa nesse morro é gerenciada pelo bandido conhecido como 20 anos, Alessandro Luiz Vieira Moura. A quadrilha do traficante ficou conhecida na região pela violência de uma mulher. Rayane ficou conhecida não somente pela sua atuação de destaque no bando do bandido 20 anos, mas como também pela sua ostentação desafiadora nas redes sociais. A traficante ganhou o apelido de Relokit, ganhou notoriedade após as imagens que foram publicadas por ela mesma. Com um posto de comando na localidade, após participar de uma invasão ao morro, tirando o comando de uma outra facção, a jovem de 19 anos também é envolvida em roubos e homicídios. Antes da vida criminosa, Rayane era evangélica e hoje faz fotos sensuais e agressivas com seu fuzil em mãos. Durante toda a ação desta terça-feira, os policiais encontraram uma comunidade em silêncio. As equipes táticas não tiveram resistência dos bandidos. A incursão aconteceu até nas áreas mais íngremes do morro. A polícia encontra muita dificuldade para tentar localizar os endereços, para cumprir os mandados de busca e apreensão e também os mandados de prisão. Nesse instante, já estamos há mais de uma hora dentro da comunidade. Os policiais, tanto da Coordenadoria de Recursos Especiais, quanto da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo de Niterói, ainda fazem as buscas necessárias para os cumprimentos judiciais. Os agentes insistiram. Com o suporte dos policiais da elite, foram feitas incursões na mata, fechada, para tentar descobrir prováveis esconderijos de armas que estariam enterradas no terreno. Oito fuzis e munições estariam escondidos em latões e enterrados nessa mata. A orientação veio de um informante. O homem, algemado com um capuz no rosto e usando um colete da polícia, ajudou os investigadores na possível localização. Mas nada foi encontrado e suas informações não trouxeram resultado. O trabalho foi difícil e desafiador pela geografia da região, que também permite inúmeros esconderijos para os procurados, entre eles para Leilson Ferreira Fernandes, o pivete. Assim como 20 anos em Helokit, ele é outro foragido, considerado mais um aliado importante da quadrilha, que faz diversas pichações nos muros da comunidade, para impor respeito à força e intimidar os moradores. Um carro vermelho foi apreendido para a averiguação. Alguns moradores acordaram assustados com a movimentação. E por enquanto, Helokit, na internet, faz questão de debochar da polícia, pelo fato de ser procurada. E por enquanto, Helokit, na internet, faz questão de debochar da polícia. E por enquanto, Helokit, na internet, faz questão de debochar da polícia.